Bom, gente, é o seguinte, depois vocês vão ver um vídeo aí, o vô ficou super bravo aqui hoje, acordou xingando já, jogou todos os medicamentos pro chão. A ver que ele tava num estase bom lá, gostoso, eu fui lá te acordar, o velho levantou e salto. Foi o jeito que você acordou ele? Deixou ele assim? Fala sério, porque você acorda ele mal e... Ó, aí você beliscou, você beliscou igual você beliscou? Não, imagina, eu chacoalhei a coberta, aí ele se mexeu. Fala pra Mayara, Mayara não tava aqui. Não, mas eu falei pra ela, eu peguei e chacoalhei ele assim. Eu falei, Nézio, levanta que nós temos fisioterapia. Ah, tem fisioterapia? Ó, chegou alguém, chegou alguém, hein? Alá! Nossa senhora! Que gata, véi! Ó, 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 ó! Ih, cuidado, hein, que hoje não morde. Olha isso, mano! Só escutei o toque-toque! Olha isso aí, minhas gatas, véi!